Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 17 de maio, está começando a primeira semana Dívidas Nunca Mais. Gostaria muito que vocês participassem, estou botando aí o link, não sei se acima, se abaixo, aí tem um link aí pra vocês começarem a ver os vídeos, né? Hoje vai começar o primeiro vídeo. Faça seus comentários, tá bom? Que aí um vai vindo a dúvida do outro, o comentário do outro, a gente pode se ajudar, tá bom? E se cadastrem também na semana pra vocês receberem o vídeo 2, o vídeo 3, eu vou botar os dois links aí. Um grande dia, vamos lá! Um grande abraço!